Olá, eu sou o Banzai e bem-vindo ao Banzai Games. Vamos aqui testar uma demo do jogo chamado Terra New. Estou disponível na Steam e quem quiser testar é só ir lá. Levinho também. Se inscreva no canal se você gosta de games indies, aqui é o seu lugar. Play Demo não tem português brasileiro, né? Porra aí é foda, mas... Se virar, vamos ver. Terra New, esse jogo é da Devolver. Se a Devolver é bom. Vivido ao Terra New, tá? Você vai... Ou seja, o bagulho está todo fudido e você vai ter que... O bagulhozinho. Pressione o... Não dá para dizer isso. E o Zoom por esse botão. Projeto Start. Ah! Aí vou colocar, por exemplo, aqui. Cata-vento aqui. Tiro tóxico. A energia, né? Legal. Ó, vou colocar para cá. Vamos lá. Caralho, que da hora Será que eu vou colocar um aqui E outra aqui E outra aqui E outra aqui E outra aqui Tá? Eu não tenho mais um aqui Vou colocar mais um aqui Tá, vou colocar mais um aqui Aqui Ó Aqui assim Aqui Agora vou replantar tudo Aqui Uau, estou replantando tudo É aqui É É É É isso Vou colocar aqui Não dá não Darão Aqui Então é só Isso Xixi Tá Vou ter que colocar um bug desse aqui Que faz Tá bom Nossa Nossa Véi Mais So Vou colocar um aqui também Tá Colocar Vamos lá Bota aqui Tá Vou colocar aqui Aqui O seu terra new Aqui O Pô Véi E aí Podemos já? Já? Já de com isso agora É Puta porra Puta porra Tá Nossa Que legal Ó Dá pra colocar mais um aqui Vou colocar um aqui 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 Tem que ter um bagulho solo fértil Né Bota Solo fértil Né Ou assim Ó Ó Nossa Engenhoca Hein Você não Peraí Presto Air restart Bem Ok Ó Ó Acabou Acabou Jesus Ah Isso aqui me dá Isso aqui Uau Carpia Ah Tá Você faz o que? Não sei Vem 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 Nó Deu Vem 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 Eu vou colocar isso aqui faz o quê? Água Água aqui? Água aqui WTF, brother? Eu vou colocar mais a gonde aqui É? 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 Plantinhas Quero mais plantinhas Aqui Pega não? Fazer esse aqui Fazer esse Esse Tá ficando legal Isso aqui Tem o que? Colocar o que? Ah, isso aqui Foi onde? Na água Tô limpa Fog, véi Dá pra colocar um disso aqui Ih Foi represa, né? Tá uma aguinha aqui também, ó Colocar aqui Ah é, não dá Um 30 Não dá Não aguenta Fog Da hora Então 80 Cuidado, não dá pra fazer isso aqui Dá 50 Hum Isso aqui me dá muito mais plantinha, né? É, não dá Eu tenho que plantar bem Aqui, ó Ó Talvez aqui Deixa eu Pra cá Não dá Pra cá Tá Tá Volta Depois o que? Ah Isso aqui providencia planta Panergia Um lugar Aqui Muita planta Muita planta Véi Aqui Não, mina 50 Não, 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 não Aqui Vou colocar aqui 45 Mano Não dá Não, você tem que saber Onde você vai colocar essas porra Porra É 75 Não dá Eu tenho que colocar um bug desse aqui Pra Dar muita planta, né? Seria pra cá, né? Pega 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 Vou ficar com 30 Tirar isso aqui Minha coisa Não, vou restartar Não Ó Colocando as coisas Isso aqui me dá 45 44 Ó 44 45 Faz o que? É água, né? Eu coloquei muito pump de água Falsificador Então quando você for colocar esses bagulhos Você tem que ver direitinho Que você põe Tá Ó Isso aqui tá 33 Tá vendo? Mas ainda não E o que? A pedra Mais um Está 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 Aqui Já entendi Como é fácil Começar por aqui Aí você vai colocar um bug desse você vai colocar um bagulho com esse daqui por exemplo, um bagulho que faça assim ó, aí você vai colocar outro desse aqui aí você tem que colocar um bagulho por exemplo, aqui assim e volta aí e e e e perto papapá papapá agora sim ó, faz um L né isso faz um L nossa aqui ó, vai até aqui aí você põe mais um pra cá assim ó seleto é pra ficar perfeito aqui né, vou deixar mais um aqui assim assim aqui assim aqui assim fazer pra cá também ó pra cá, pra cá, pra cá coloca pra cá eu põe isso aqui tá pra cá agora vai ficar lindo que lindo, ó visse que tá agora ficou top, véi agora ficou lindão, véi você tem que ter cuidado na hora que você coloca aqui né ó tá tá quarenta e três manda hum o o ou gets tá que vai vir pra cá Eu vou pegar aqui Ah f****** O que é? O que é que é? O que é que é? Pronto Fez o que? Pedra Pedra eu posso deixar ela aqui Ah Ah Pronto Agora eu posso colocar isso aqui O que? Cria new river Oh Fuck Ele gira Ah ele gira Oh Faz um bagunzinho Entendi Entendi o que ele fez Mais ou menos né Ah Hum Vou colocar aqui também Eu coloco isso aqui agora sim eu posso encher tudo agora pra cá Ah, bebe. Ok... Onde está ela? Onde está ela? Onde está ela? Vou pisar toda essa porra aqui. Cadê o mato? Cadê o mato? Tem mato, né, velho? Meu Deus, velho. Me dá o quê? Energia? Ai, porra. Faz o quê? Vou verizar. WTF? WTF? Ah... Legal, velho. Ó, vai pra cá. Você vai pra cá. Mano, que legal, velho. 108, ó. Pode colocar mais o quê? Onde que tem? Aqui. Ah, você pode colocar mais um aqui. Ah... Eu coloquei... Aqui. Nossa, mano. Que jogo bom, velho. Ah... Que dá pra fazer mais aqui? Desintensificador. Ah... WTF? Você tá com fogo no bagulho, caralho. Nem fudendo. Solar amplitude. Caralho. Ah... Deixa eu ver. Ah... Amplitude solar. Festa abaixo, tá? Festa abaixo, tá? Ah, não. Tem dia. Ó, aqui, ó. Paraná, paraná, paraná. Aqui. Vai. Muito bem. Vamos fazer um risqué aqui. O river dá pra isso Aí põe uma amplitude aqui Solar Toma Meio medo disso aqui Oh River Esse river aqui Vou colocar isso aqui Pra fazer o que com isso aqui Fazer isso Fazer isso Fazer isso Fazer isso Ih, eu faço isso Toma 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 Caralho Aí eu vou ter que proliferar Proliferar aqui Proliferar Tem 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 Infelizmente não tem É a boreta Use nutrientes Criatóis Prolesta Ah, entendi Eu tenho que colocar um mogul desse aqui Por exemplo Aqui What the fuck What the fuck Stop 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 Tem um bagulho Top Da galáxia Ah, boreto Fazer mais bagulho Aqui Faz o que Hidro Sei lá o que Hidro Na água Você coloca na água Aqui Ó Ó Faca Ó Vitágua Ó Faca Ah Aqui Aqui Fazer mais pra cá Não dá Não dá Não dá Vou fazer isso aqui Ó Não dá Porque tem que colocar isso aqui Ó É Tem que colocar um bagulho solar Pra cá Tipo assim Ó Amém 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 e não vai fazer mais nada aqui a perder 40 né oi 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 e oi 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 amor oi 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 want tem mais alguma plantinha pra cá oh my god brother oh my god dá muita planta tiver menos 10 e menos 16 né 64 seta 18 perde aqui ó mostra que se ganha que se perde né eu perco o peco o peco o peco o peco o peco o peco arborizar não dá mais né o brisa não dá o que descia aumenta as zonas falar e posso colocar aqui ó e já tá né mano o exato Mas Esse daqui, ó É, mano Aqui vai Agora eu faço uma guia assim, ó Toma aí O river, aqui assim? Deu fazer um river, né? Caraca, velho Toma Acabou Aí eu passo isso Entendi, entendi Entendi, ó Entendi, ó Preciso de mais Baguio Como é que vai fazer isso com essas plantinhas, né, mano? Mas, entendi 23, você perde 90 Fica 90 Entendi Mas, tá bom, né? Entendeu pra ver essa demo como é que é? Joguei bem interessante Bem relaxante Terra Nilda devolve Espero que tenham gostado Se inscreva no canal Se você gosta de game indie Aqui é o seu lugar E deixa o like Até a próxima Falou